Bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Nesta aula, vamos falar sobre elétrons excitados. Vamos observar as duas maneiras de que os elétrons podem ser excitados. Vamos ver que podemos excitá-los para níveis de energia mais elevados e pensar sobre o que acontece quando eles ficam fracos, o que ocorre quando voltam para níveis de energia mais baixos. Para entendermos isso, vamos começar com um átomo simples de hidrogênio. Este é o mais simples que conhecemos. Vamos pensar sobre a versão de um hidrogênio que normalmente vemos, o isótopo que só tem um próton em seu núcleo e normalmente terá um elétron se for um átomo de hidrogênio neutro. Ele estaria normalmente em seu estado fundamental se ainda não estivesse excitado. Então, o elétron estará na primeira camada, mas pode ser excitado e pular para outras camadas. Pode ir para a segunda camada, ou a terceira, ou a quarta camada. Sabemos que os elétrons não orbitam o núcleo. Eles têm propriedades tanto de partícula como de onda e são como uma função de densidade de probabilidade de onde você pode encontrá-los. Esses níveis de energia estão associados a densidades de probabilidade de várias energias. Mas esta é a aparência de um elétron se estivermos pensando apenas em um átomo de hidrogênio neutro, onde o elétron está em seu estado fundamental. Digamos que estamos lidando com um átomo de hidrogênio, onde o elétron já foi excitado e, em vez de estar na primeira camada, já está na segunda camada, bem aqui. Se atingirmos esse elétron com um fóton que o excita ainda mais, essa luz tem um comprimento de onda de 486 nanômetros. Quando pensamos nela como uma partícula, pensamos nela como um fóton, mas vou fazê-la assim. E sabemos que o fóton que a atinge com um comprimento de 486 nanômetros tem energia suficiente para excitar este elétron. Neste caso, o elétron passa de n igual a 2, da segunda camada, para a quarta camada. E, então, irá absorver este fóton. Mas, depois de algum tempo, este elétron bem aqui, o elétron excitado pode voltar da quarta camada para a segunda camada. E, quando isso acontecer, ele emitirá um fóton do mesmo comprimento de onda, de 486 nanômetros de comprimento de onda. E, agora, estamos começando a entender que fótons com a energia certa podem excitar um elétron para se mover por uma camada ou mais camadas. Quando falamos de mecânica quântica, levamos em consideração o fato de que os fótons precisam de uma certa quantidade de energia para ser capaz de excitar o elétron, para que eles consigam passar para o próximo nível de energia ou até outro nível de energia depois. O mesmo acontece quando o elétron está emitindo energia. Ele não pode ficar em um lugar entre o terceiro e o quarto nível de energia. O elétron simplesmente não consegue fazer isso. Ele tem estes estados quânticos. Vai estar no quarto, ou no terceiro, ou no segundo, ou no primeiro. Não existe uma terceira camada e meia. Com base nisso, podemos determinar a diferença de energia entre essas camadas. Essa diferença é, essencialmente, a energia do fóton que o elétron emitiu quando saiu da quarta camada de energia para a segunda camada. Para descobrir a energia deste fóton, vamos usar algumas fórmulas úteis na mecânica quântica. Primeiro, é quando a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. O que parece ser a letra V, na verdade, é uma letra grega, a letra grega minúscula nu. E isso é o que normalmente usamos para a frequência, especialmente quando estamos falando sobre frequências de coisas como a luz. Nós sabemos como converter a frequência e comprimento de onda, porque vemos que a velocidade da luz é igual a qualquer comprimento de onda desta luz vezes a frequência desta luz. Então, como poderíamos calcular a energia de um fóton de 486 nanômetros de comprimento de onda? Poderíamos pensar sobre isso desta forma. Podemos primeiro determinar a frequência usando que c é igual a λ vezes nu. Vou escrever isso. Sabemos que a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência desta luz. Se soubermos o comprimento de onda, podemos descobrir a frequência dividindo os dois lados por λ. Vamos fazer isso. Se dividirmos os dois lados por λ, obtemos que a frequência da luz será igual à velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda da luz. Lembre-se que temos o comprimento de onda da luz, são 486 nanômetros. Então, você poderia pegar isso e substituir de volta na equação de Planck. Vou escrever que a energia será igual à constante de Planck vezes a frequência. Nós sabemos a frequência aqui. Então, será igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda da luz. Posso escrever 486 vezes 10⁻⁹ metros. Um nanômetro é um bilionésimo de um metro. Então, podemos apenas pegar nossa calculadora. Nós sabemos qual é a constante de Planck. Nós sabemos qual é a velocidade da luz. nossa resposta terá apenas duas casas decimais. A constante de Planck é 6,626 vezes 10⁻¹⁄4 Joules por segundo. Vou escrever isso. 10⁻¹⁄4, e vou multiplicar isso pela velocidade da luz, 2,998 vezes 10⁸ metros por segundo. Então, vou dividir o resultado por 486 vezes 10⁻¹⁹. E o resultado é esse. Se arredondarmos isso, será 4,09 vezes 10⁻¹⁹. E a constante de Planck aqui é dada em Joules. 4 vezes 10⁻¹⁹⁹ Joules. Isso nos diz que a diferença nesses níveis de energia é a energia desse fóton, que tem comprimento de onda de 486 nanômetros. Essa energia é 4,09 vezes 10⁻¹⁹ Joules. Terminamos a nossa aula. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!